Galera, Velhote aqui de volta e eu estou aqui para mais um vídeo com jogo de celular Então se você gosta, deixa logo o seu like, é muito importante E também comenta nos comentários o nome de um jogo que você quer me ver jogando, ok? Não se esqueça de me seguir no Instagram, Velhote Oficial E no TikTok, Velhote Oficial O canal do Novote é Joga Novote, se inscrevam lá que está chegando em 50 mil inscritos E o canal da Tia Graça, Tia Graça Games, está chegando em 150 mil inscritos Se inscrevam lá também, que sempre nós três juntos jogamos Roblox, ok? Então, vamos lá! Hoje, o nome do jogo é Robotics Vou colocar nos comentários em que basicamente, galera, a gente criou uma aranha de metal Na verdade é uma aranha robô de metal E só que ela ainda não está sintonizada A gente precisa ensinar ela os movimentos e tal Porque vai ter batalhas de aranhas metálicas Batalhas de aranhas de metal, ok? Então, a gente primeiro tem que ensinar a andar Ensinando os movimentos que ela vai fazer Então, bora lá ensinar esse robô-aranha a andar Então, a gente coloca o movimento para cá, ok? E vai! Pronto! Agora vamos ver se eu ensinei certinho para andar Vai lá, aranha de metal! Anda! Olha! Na verdade, ela está pulando Está andando, galera! Está andando, está valendo! Então, sou um bom cientista Criei uma aranha de metal e... Vamos lá! Aê! Deu certo! Então, agora ensine o robô a saltar Ah, tá! Ele está ensinando que a gente tem que fazer... Colocar as pernas da aranha de metal para cima Para ela poder pegar impulso Então, perna para cima A outra perna para cima Olha aí! Será que vai dar certo? Será que ela vai conseguir saltar? Vai! O que é isso? Ela está ficando maluca! A aranha de metal está maluca! Está girando, galera! Deu certo! Ó! Ela saltou, né? É o que deu! Agora, vamos instalar o braço Ah! Como é aranha de metal Tem mais braços, né? Então, bora colocar um aqui Tem esse aqui, certo? Vamos instalar Opa! Olha aí como o nosso robô aranha de metal já está Agora vamos colocar uma arma O que é isso? Ah! É tipo aqueles... Como é que fala? De... Sabre de luz? É um sabre de luz! Olha! Ela tem um sabre de luz agora! A aranha de metal tem um sabre de luz Ensine como usar! Então... Ah! Basicamente tem que colocar para baixo Para ela atacar E a perna andando, né? Vai andar também? Ixi! Não foi! Está atacando! Está dando certo! Quebrou as caixas! Quebrou! Quebrou! Boa! Então, olha! Todos os movimentos que a gente ensina Ele repete Então, vamos lá! Que bom que deu certo, né? Vai passar, vai passar Já ensinamos a usar os poderes Quebramos as caixas A nossa aranha de metal está ficando forte Ixi! Vai ter uma batalha aqui já! Mas a aranha de metal acabou de nascer Como é que ela já vai batalhar? Tá, eu vou ter que fazer o que eu ensinei Bora colocar Para dar um super salto para cima E usar o sabre de luz Será que vai dar certo? Bora lá! A aranha de metal está com você! Vai! Eita! Eita! Ela está até dançando! A aranha de metal está até dançando! Que isso? Não é hora de dançar não! Tem que batalhar! Vai lá! Ae, boa! Tá atacando! Acho que vai perder, hein? Eu ensinei os movimentos errados Boa, vai! Tá atacando, tá atacando! Bora, aranha de metal! Ih, acho que não deu muito certo, hein? Acho que eu vou ter que... O movimento das pernas mais para frente Para andar E agora vai! Bora ver se agora... Vai! Ah, agora está indo para frente! Boa! Boa! Vai, destrói ele! Destrói ele! Vai, vai! Ixi, virou! Virou e agora? O que aconteceu? Eu vou ser destruído! Ih, galera, deu ruim de novo! Não acredito! A aranha não pode virar para... Porque senão ela fica de cabeça para baixo, né? Agora vai! Bora! Acho que... Galera, acho que essa aranha está com um defeito! Eu peço para ela andar, ela saia dançando! O que é isso, aranha? Vê se agora vai! Bora! Ixi, ela deu um super salto! Bora! Ela está dando uma patada aqui... Ih, não deu certo! Quando dá ruim, ele já pede para voltar! Como é que eu faço para essa aranha? Sei lá, vai agora! Vai! Agora vai! Para frente, aranha! Boa! Ataca, ataca! Vai, vai ter batalha! Boa! Eita! Destruiu! Consegui! Agora, escreva seu nome, vamos lá! Velhote! Concluído! Você fez por merecer a sua primeira faixa de aprendiz! Ah, eu sou aprendiz de aranha de metal! Continue melhorando, sua glória é certa! E agora, o que eu tenho que fazer? Toque para editar! Ah, jogar! Ferro velho! Ah, vou ter batalha já? Ixi, vou ter batalha já, pessoal! Eita! Eita! Vamos lá! Será que eu vou ganhar essa primeira batalha de verdade? Aquela era um teste, né? Vamos lá! Tenho que ensinar! Como é que eu fiz mesmo? Ah, foi para cá e para cá e ataca aqui! Bora lá! Boa sorte para mim! Ixi, ele tem um canhão! Bora, bora, bora! Vai! Vem esse aranha! Isso! Boa! Para frente! Isso! Vai, vai! Derrota ele! Derrota ele! Ixi, a batalha está bem acirrada! E as paredes estão fechando, galera! Vai, destrói ele! Destrói! Está fechando! Boa! Ganhei! Eu sou um treinador de aranha de metal muito forte! Bora de novo! Coloca aqui para frente! Esse aqui para trás! E ataca! Bora lá! Sabre de luz! É nóis! Vai dar certo! Bora, bora, bora! Boa aranha! Vai de primeira! De primeira! Não, não! Não é hora de dançar! Não é hora de dançar! Aê! Ganhei de novo! Estou muito bom! Toque para continuar! Ó! Toque para destrancar! Ganhei uma caixa, né? Pela primeira vitória! Destrancar! Duas horas? Ah, tá! Grátis! Se eu tiver gema! Eu tenho 10 gemas! Vamos ver o que tem dentro dessa caixa! 20 moedas! Experiência! Pernas papaléguas! Ixi! Eu ganhei pernas novas! Então, eu posso trocar as pernas da minha aranha! Então, vamos lá! Essas são as novas que eu ganhei? Melhorar! E agora? Como que eu... Já coloquei? As pernas que ele já estão... Uai! Não entendi! Ah, ele mandou eu trocar! Então, eu vou jogar! Vai ter outra batalha aqui? É um tutorial que eu estou fazendo! Quem que é o próximo? Vamos ver se eu vou derrotar! Será que eu vou ganhar, galera? Será? Eita! Estou com medo! Vamos ver! Vou fazer a mesma técnica! Perna para frente! Perna para trás! Sabre de luz ataca! E simbora! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Bora! Vai aranha! Vai aranha! Boa! 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 Vai! Recua! Ixi! Virou de cabeça para baixo! Socorro! Eita! Eu vou perder! Está virando! A porta está fechando! Quem será que vai ganhar, galera? Parede! Me ajuda aí a ganhar! Parede! Ele está me atacando, galera! Eu vou perder! Ixi! Está todo esmagado aqui! Ixi! Ele saiu ali! Não! A minha aranha! Quem vai perder? Quem vai perder? Quem vai perder? Ganhei! Ganhei! Eu estava com mais vida, galera! Então, bora de novo! Acho que... A perna para frente! A perna para trás! O sabre de luz! E simbora agora! Testar! Mais uma vez! Para mais uma vitória! Será que a gente consegue? Vamos! Bora ganhar agora! Bora! Boa! 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 Estou atacando ele! Vai, aranha! Vai, aranha! Estamos juntos! É nós, aranha de metal! Uhul! Simbora! Vai ganhar agora! É agora! É agora ou nunca! Vai! Estamos na frente! Estamos na... Ganhei de novo! Nossa! Estou muito bom! Mais uma vitória! Estamos juntos! E... O que eu ganhei? Olha! Ganhei coisas! Estou em 22! Ganhei outra... Ah! Cada vez que eu ganho uma batalha, eu ganho uma caixa? É isso? Ah, tá! Vou ter que destrancar de novo! Vamos ver o que eu vou ganhar! Moedas! Experiência! Perna de papalégua de novo! É a mesma que eu ganhei? Eu quero saber rapidão! Um negócio aqui! Nível 2! Passei por nível 2! Ih! Ganhei uma... Uma nova arma! Agora eu vou usar a garra! Beleza! Vamos lá! Usar a garra! Deixa eu trocar aqui! A garra! Vou colocar a garra! Não é mais o sabre de luz! Agora a aranha de metal tem uma garra! E se eu quiser trocar aqui? Não posso? Ah, tá! Ele não quis deixar! Ele não deixa eu editar as coisas! Ele está me ensinando ainda a jogar, né? Agora vamos ver se a aranha de metal consegue batalhar agora com as garras! Nova ferramenta! Vai ficar tipo uma aranha... É meio aranha, meio escorpião, sei lá! Porque aranha tem garra? Não, né? Escorpião que tipo um ferrão, sei lá! Olha lá! Vamos lá! Ataque das garras! Vai dar um super aqui! Será que eu vou ganhar de novo, galera? Ou é sorte que eu estou tendo de principiante? Bora lá! Ataque das garras! Vai! Ixi, estou perdendo! Bora! Ixi, galera! Está tendo uma batalha maluca ali! Eu vou perder! Não, não! Eu não posso perder! Ataca ele! Boa! As garras! Destrói! Destrói! Eita! Quase, quase! Ganhei! De novo! Mais uma! Eu estou muito bom! As garras... Muito bom, galera! Melhor que o sabre de luz, né? Vamos de novo usando essa técnica! Perna para frente, perna para trás! A garra vai atacar! Simbora! Ele está tipo com um canhão, ó! Olha isso! Boa! Pegou! As garras são muito boas, ó, galera! Vai, vai, vai! Ataca! Beleza! Pegou! A pata! Ih! Vai destruir! Falta pouco! Falta pouco! Eita, eita, eita! Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Ganhei de novo! Opa! Beleza! Mais uma vitória para a nossa aranha de metal! Estou indo bem, ó! Estou em 21 agora! Boa! Ganhei mais uma caixa! E... Ixi! Para abrir é 10! 10 de diamante! Eu tenho 10! Vou usar! 40 moedas! Experiência e... Garra! Ah! Garra vai melhorar, né? Porque eu já tinha ganho a garra, então... Ok! Vamos testar aqui um negócio! Se eu quiser editar ela e colocar outras pernas aqui, ó! Essa perna do Papalégua... Tem essa outra aqui? Como que ela é? Ah, não! Essa aqui é a do Papalégua que eu vou trocar, ó! Nossa! Ficou gigante agora! Olha isso, galera! Tá gigante! Tá muito bom, hein! Vou melhorar também! Você melhorou agora as pernas e o quê? Posso melhorar também aqui por 20 moedas! Melhorei as garras, ok! Então, olha aí como é que tá a aranha de metal! Tá muito boa, hein, galera! Será que a gente vai ganhar mais uma? Mais uma batalha aí! Vamos ver se vem ou não! Olha, eu já tô no ferro velho! E se eu for no metrô? Será que eu consigo? Ou será que eles são mais fortes lá, né, galera? Eu vou tentar ir no metrô! Bora ver se vai ser difícil ou fácil! E... Eita, galera! Vamos ver se no metrô a minha aranha de metal vai conseguir forte! A gente já tá com umas pernas longas e as garras! Olha, ele também tem garra! Então é batalha de garra contra garra! Será que eu vou ganhar? Bora! Vai! Vai, vai, vai! Boa! Ataca ele! Ataca ele! Ixi, ele saiu se mexendo! Recuou! Mas, ó, batalha de garras é nóis! Eita, ele me derrubou! Ele me derrubou! Não, 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 não! Vai! Vira pra lá! Boa! Derrota ele! Vamos ganhar que a gente tá! Vai derrotar, vai derrotar! Ganhei! Ganhei de novo! Que sorte que eu tô, galera! Eu tô muito bom nesse jogo! Eu não sei se... Se eu tô bom mesmo ou não sei! Não sei o que que é! Porque eu nunca sou bom nesses jogos, mas vamos lá! Mais uma! Vai! Ixi, ele pegou! Sai! Solta! Solta a aranha! Sai, sai! Sai! Vai atacar ele! Ixi, o meu não ficou muito atacando aqui! Boa! Pegou agora! Beleza! É nóis! Vamos ganhar de novo dele! Vai derrotar ele agora! Vamos, vamos, vamos! Vai derrotar aí! Ganhei de novo! Boa! Tá muito bom, pessoal! Mais uma vitória! É nóis! E o que que ganhamos? Olha! Tô em oito! Oitavo! Pessoal, agora tô aqui com um pacote de iniciante! Vamos ver! Nossa! Olha o que eu ganhei aqui! Eu vou trocar as garras agora por isso aqui! Nossa! Agora ele tem três pernas! Olha que da hora! Que isso? Escudo também! Como que eu coloco escudo? Eu já coloco... Olha como é que ficou! Nossa! Mudou muito, hein? Vamos testar agora! Olha como é que ficou a nossa aranha de metal mutante! Virou uma aranha de metal mutante, né? Então bora lá! Que a gente vai chegar com tudo aí! Agora eu vou entrar nessa noite urbana! Vamos ver nessa noite urbana! Não sei o que que tem lá esperando a gente pra batalhar! E simbora! Vê se agora a nossa aranha tá muito forte! E vai! Eita! Vai! Ataca sim! Essa perna vai pra cá! Essa aqui também! E essa aqui! Bora ver se vai ganhar! Será que eu vou ter sorte? Bora! Conquite iniciante! Ataca! Boa! Derrota! Derrota! Canhão! Canhão nele! Toma! Toma! Sai! 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 Sai daqui! Derrota! Nossa! Foi fácil! Eu tô muito forte galera agora com o canhão! Vamos lá! Boa! 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 De novo! Bora ver se o canhão vai dar sorte ou não! E... Bora! Ataca ele! Canhão! Boa! De novo! Mais um canhão de metal! Vou ganhar fascina! Ele não tá nem me atacando! Eita! Ele me virou! Socorro! Ah! Socorro nada! A minha aranha tá muito forte! Ganhei! E agora simbora! Olha isso! Tô em quinto galera! Em quinto! Será que eu vou chegar em primeiro? Vamos lá! Próximo! Eu gostei muito desse jogo! Bem interessante e legal! Ganhei uma caixa nova e eu vou destrancar! Quanto que custa? Ih! Não! Eu não tenho nada de gema! Então eu vou ficar mesmo com essa minha aranha! Se bem que eu posso mudar né? O que que é isso? Ah! São os... Tem outros tipos né? Qual o melhor escudo? Se eu colocar esse aqui como é que fica? Olha isso! Nossa! Que estranho! Eu vou colocar esse mesmo! Nossa! Ficou só isso! Na verdade galera! Isso não é um escudo! É por exemplo! Se eu colocar esse eu consigo colocar quatro... Ah! Quatro braços agora! Tá top! Quatro braços! Bora lá! Um! Dois! Ah não! Quatro braços não! Três e... O outro braço aqui é o canhão que eu vou colocar! Quatro! Cadê? Vai! Por que que não tá indo? Por que que não vai? Será que tem que melhorar? Melhorei! Melhorei de novo! Vamos ver! Usa o canhão! Bora! Por que que eu não tô conseguindo usar o canhão aqui galera? Será que não pode? Vai! Coloca o canhão aqui! Não tô conseguindo colocar o braço! Ah não! Nossa! Errei! Eu tenho que colocar esse braço primeiro! Aí depois que eu coloco... Nossa! Eu tava fazendo tudo errado! Agora sim! Agora! Nossa aranha de metal! Tá pronta! E vamos de novo para... A noite urbana! Vamos vencer aí galera! Na batalha das aranhas de metal! Simbora! Que vai dar tudo certo! Simbora lá! Vamos ver! Tô com cinco vitórias! E zero derrotas! Olha! Tá gigante! Tá muito grande! Vamos lá! Vamos lá! Vai dar tudo certo! Ixi! Ele também tem um canhão! Bora ver qual vai ser o canhão mais forte! Vai! Boa! Já deu... Vai! Ataca! Ixi! Tá jogando no chão! Que isso! Boa! Mais uma! Mais uma! Ataca ele! Ganhei! 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 A aranha de metal é muito forte! E eu que ensinei galera! Parece que foi ontem que ela tava aprendendo a andar né? Já tá derrotando todas as aranhas de metal aqui da noite urbana! Vai lá! Ataca ele! Boa! De novo! Mais uma! Toma! Ganhei! Ganhei de novo! Valeu aranha de metal! Tamo junto! Quanto tem quanto? Sétimo! Tô bom! O primeiro tem quanto? Nossa! O primeiro tem 420 troféus! Nossa galera! E eu só tenho quantos? Nem vi! E essa caixa aqui eu preciso abrir daqui a duas horas então! Eu não vou nem esperar! Eu acho que eu vou ficar com... Será que eu faço uma modificação? Eu vou usar a garra de novo, será? Vamos usar a garra, voltar com a garra só pra testar? Depois a gente volta com o canhão de novo, porque o canhão é o melhor, a gente já sabe! Esse canhão aí! Ó, pra eu ir pra esse canhão aqui, eu preciso do nível 3 e eu tô nível 2 ainda, preciso passar! Bora lá! Próximo nível, 6x0, ganhei! Vamos ver! Aqui, batalha! Será que eu vou perder? Será que eu vou ganhar? Não sei! Ixi, ó! Será que vai? Ataca aqui! Ataca aqui! Boas! Vai lá aranha! Tamo com você! Vamos derrotar mais um! Ou não, talvez a gente perca, né? Vai lá! Com as garras! Ataca ele! Ixi, ele me atacou! Boa! Peguei aqui! Ixi, eu vou perder! Não, não vou perder não! Ele tá me atacando, hein! Ataca ele! Boa! Ataquei de novo! Eu vou perder! Não, 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 não! Não! Perdi minha primeira derrota! Na verdade ainda não acabou, porque ele precisa ganhar duas, né? Então se eu fizer assim... Agora eu quero... Olha, ele também tá com garra agora! Trocou a garra, mas eu vou ganhar dele! Ou não! Bora! Pra ir pro desempate! Vamos! Ataca ele! Pegou! Pegou! Boa! Pegou a garra! Vai! Vai aranha de metal! Boa! Força! Força! Ataca ele! Vamos ver quem vai destruir agora! Sou eu! Sou eu que vou ganhar! Ataca ele! Vai lá! Pegou! 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 Destrói! 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 E... Ganhei! Boa! Tá 1x1, galera! Tá empate! Então bora pro desempate aqui! Terceira rodada! Eu vou fazer assim! Vamos ver se vai dar certo agora! Ataca com a garra! Bora ver se eu ganho! É a hora final! Ai, 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 galera! Tô nervoso! Vai! Ataca! Boa! Tô na frente! Isso! Boa! Pegou a garra! Agora ataca ele de novo! Bora! Vamos lá! Vai aranha! Vamos ganhar de novo! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Ixi! Eita! 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 Taca! Eita! Pegou! Boa! Vamos ganhar! Falta só um pouquinho! E... Ganhei! Ganhei de novo, pessoal! Nossa! Por pouco eu ia perdendo! Mas! Eu ganhei! Tô em sétimo! Pra eu passar pro sexto, eu preciso de 22 troféus! Eu tô com 19, né? E aí? Será que a garra é boa? Não! A garra é quase que eu perco, né? Desculpa! Vou voltar com esse canhão aqui, que é o melhor! Pra eu não ter aquele susto de novo, que quase eu ia perdendo! A aranha ia perdendo, né? Vamos lá! Noite urbana, mais uma vez! E... Quem é o próximo? Eu tô ganhando um monte de caixa, galera! Um monte de caixa aqui, só que eu só posso abrir depois! Então não vai dar! Vai que vem uma coisa nova? Eu não sei! Uma boa coisa aqui, depois eu vou ver! Vamos lá! Batalha é nóis! Uso o canhão forte! Vai! Ixi! Errei! Errei! Eu tô errando tudo! Ele tá me atacando! Aí, acertei uma nele! Errei! Errei! Ataca nele! Boa! Mais uma, mais uma pra perder! Eita! Vou perder! Destruí! Não perdi, não! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Vamos lá! Mais uma! Bora ver! Será que a aranha agora roubou? Vai ganhar? Bora! 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 Boa! Vai! Vai! Uhul! Ih! Errou! Errou! Eita! Ele tá pegando na pata da aranha! Não! Ataca ele! Acerta! Ela tá errando o... Aê! Acertou uma nele! Acertou outra! Errou outra! Destruiu! Conseguimos! Olha, galera! Tô muito bom mesmo! E olha... Quarto? Que que é isso? Ah, eu passei! Porque eu tô com 24 troféus! Olha isso! Eu vou chegar em terceiro lugar se eu derrotar mais um! Ixi! Agora eu só tô com 7 tickets! Eu só posso entrar no metrô! Então, bora! Porque daqui a 40 e poucos minutos que atualiza! Então, bora no metrô! Ver aqui se vai ganhar ou não! Ixi! Olha aqui! Acho que esse aqui será que eu vou ganhar? Será? Nossa! Eu não perdi nenhuma até agora! Na verdade, eu perdi só uma rodada, mas não foi a batalha inteira, né? Acerta ali! Boa! Foi fácil já! Destruí já! De novo! De novo! Bora! Ataque aqui, ataque aqui e vai! Vamos ver se... Ixi! Acho que deu ruim, hein? Acho que eu não acertei essa! Vai errar! Eita! Tá jogando pra cima! Não! Era pra baixo! Não tem como mudar os movimentos! Eita! Tô errando tudo aqui! Ixi! Ele tá usando a garrafa! Boa! Acertou nele! Acertou nele! Acertou de novo! E... Destruiu! Consegui! Ganhei, galera! Vitória! E eu fiquei em quarto lugar! Ah! Eu precisava de três pra passar do... Vinte e sete, né? Na verdade! E olha o tanto de caixa que eu ganhei! Só que só abre daqui a duas horas, infelizmente! Mas... Gostaram, galera, desse jogo? Espero que vocês tenham gostado! Não se esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho e é isso! Tchau! Tchau!